E aí cachorreiros e gateiros, por acaso você tem um cachorro que faz xixi de euforia? Aquele que você chega, faz festinha e ele não se aguenta e faz um xixi? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Existe uma forma simples, rápida e indolor pra gente resolver esse xixi de euforia que muitas vezes é estranho, né? A visita chega, o cachorro vai ficar todo feliz e faz aquele xixi que muitas vezes pode sujar a visita e a gente fica constrangido com essa situação. Eu sou Luisa Cervenca, sou terapeuta comportamental de cães e gatos e hoje eu vou resolver o seu problema. O seu não, né? O do cachorro de fazer xixi de euforia. Mas antes eu quero saber, em que situações o seu cachorro faz xixi? Aquele escapezinho? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra se avisar do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Tem muita gente que fala, ai não precisa resolver esse xixi de euforia, porque é coisa de filhote, já já passa. Nem sempre passa. Se a gente não tentar resolver isso desde o primeiro momento, talvez isso perdure por muito tempo. O xixi de euforia tem relação com o fato de ser filhote, não ter muito controle dos esfíncteres, que é aquela musculatura do xixi, sabe que a gente contrai e solta quando quer fazer xixi? É mais ou menos isso. Então a maturidade do esfíncter, dependendo do cachorro, pode chegar até 6, 8 meses, que é quando ele consegue realmente segurar o xixi. Mas a outra situação que isso pode acontecer é quando o cachorro não tem controle emocional. Então ele fica tão, 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 tão feliz com a chegada de alguém, com alguma coisa que tá acontecendo, que já foi, ele não consegue se controlar. Então essa falta de controle emocional é o que mais me preocupa, porque o esfíncter vai amadurecer e tá tudo resolvido. Mas o fato dele não conseguir controlar o emocional dele, ele ter uma euforia enorme a ponto de fazer um xixi, a gente pode ter muitos problemas em relação a isso. É um cachorro que pode, por exemplo, não saber como lidar com outro cão no momento de euforia, e ser muito efusivo a ponto de assustar outro cachorro, e o outro cachorro com medo avançar. Pode ser um cachorro que ele vá desenvolver algum tipo de dificuldade de lidar com a ausência do tutor. Então é muito importante que o cachorro aprenda a lidar com as emoções dele. Então pra resolver essa questão do xixi, de euforia, a gente tem 3 passos. Primeiro passo, a gente vê se ele não tá fazendo isso pelo fato de ser filhote, e qual situação que tá facilitando isso. Então, por exemplo, ele faz xixi quando a visita chega. Você vai pedir pra visita não fazer tanta festa, não ficar tão alegre, não demonstrar tanta euforia no momento da chegada. Então vai chegar com calma, você vai pedir pro seu cachorro ir pra caminha dele, por exemplo, vai oferecer alguma coisa muito gostosa pra ele na caminha, pra ele conseguir se controlar e depois com calma e tranquilidade. Quando a visita já estiver sentada, aí pode haver uma interação calma, tranquila, pra gente conseguir controlar essa euforia desse cachorro. Agora, se a euforia é quando você chega em casa, aí é mais fácil, porque é só você não fazer essa festa, que inclusive não é muito boa, porque a gente acaba aumentando essa euforia, a gente acaba aumentando essa ansiedade na hora de nos encontrar na porta. Então isso também não é legal. Então, por favor, a partir de hoje, para, ok? E existe o treino da caminha, que é você colocar o cachorro no local de segurança, que pode ser uma casinha, uma caminha, uma caixa de transporte, onde a gente vai pedir pro cachorro ir pra lá, pra ele se acalmar, pra ele se conter emocionalmente e depois, com ele calmo e tranquilo, ele é liberado pra fazer outras coisas. Ou simplesmente você pode ensinar um senta pra ele. Não é que a visita ou você, na hora que chegam, não pode falar com o cachorro. Não pode, mas de uma forma calma. E pra facilitar essa interação mais tranquila, a gente pode pedir um senta pro cachorro. Ele sentou tranquilo e calmo, a gente faz um carinho. Mas não pode ser que ele senta com mola no bumbum, sabe? Que senta e já pula na pessoa. Não pode ser esse senta. É um senta que ele vai sentar e ele vai ficar e meditar e fazer... E esperar o seu carinho e daí fica tudo tranquilo, não vai ter xixi. Agora, o que é proibido nesse momento? Se por acaso rolar aquele xixi, ele ficou muito eufórico e liberou uma coisinha ali, a gente não pode dar bronca. O cachorro não tá liberando esse xixi porque ele é mal, porque ele fez no lugar errado. Não, a gente não pode dar bronca no cachorro quando ele fizer esse xixi, quando tiver esse escape. Simplesmente muda a atenção do cachorro, foca em outra coisa, limpa tranquilamente e vida que segue. Mas e aí, me conta a verdade, o seu cachorro já teve aquele escape de xixi? Em que momento isso aconteceu? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!